Ei, será que eu sou o substituível? Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho aqui para conversarmos juntos, meditarmos, no livro de Esther, lá no Antigo Testamento. Um livro lindo. Fique até o final e eu garanto que essa palavra vai falar o seu coração. Gente, o livro de Esther, vou dar um breve resumo aqui. Tinha uma rainha, a rainha não foi para uma festa do rei, e aí, enfim, ele quis escolher outras rainhas, teve um concurso, e ali, Esther virou rainha. Uma judia, uma hebreia, ela virou rainha, junto com o rei. E nesse momento, gente, ela estava dentro do palácio, existia um complô de Amã contra Mardoqueu, ou Mordecai, tanto faz a dependida versão, e, enfim, tem um decreto que todos os judeus da região podem ser mortos e não podem se defender. Então, gente, Mardoqueu, ele ficou perturbado, sem saber o que fazer. E aí, a rainha Estela vai pedir ajuda a um dos funcionários para saber o que está passando na cabeça de Mardoqueu, ou Mordecai. E aqui é o que eu quero ler, junto com vocês, Esther, no capítulo 4, a partir do verso 5. Perceba bem, aqui nesse momento, Esther vai convocar Atá para ver com Mardoqueu o que está acontecendo. Então vai dizer assim... que tinha sido anunciado em Susã para que ele mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse a presença do rei implorar misericórdia e interceder pelo seu povo. Agora, olhe bem, gente. Atá, ele retorna e relata a Esther tudo o que Mardoqueu tinha dito. E o versículo 10 vai dizer... Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 anos. Gente, perceba, Mardoqueu foi pedir ajuda a Esther. A Esther estava ali como rainha com um propósito. Deus colocou uma pessoa do seu povo infiltrada dentro do palácio. Ele já tinha feito isso com Moisés. Gente, agora olha que absurdo aqui. Olha que lindo. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte. E aí ela falou tudo isso aqui. E aí no versículo 12, gente, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou lhe dizer... Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Isso aqui, gente, só até aí. E aí ele vai dizer, como você sabe que não foi colocado aí para esse momento, para esse propósito? Vamos responder a pergunta inicial? Será que eu sou substituível? É claro que sim. Você é único, mas você é substituível. Deus te chamou para um propósito. Se você quiser sair desse propósito, ele coloca outro. Mas o propósito dele vai se cumprir. A gente tem que ter muito cuidado nisso aqui. Ah, pastor, mas não entendi não o que você leu, o que foi que aconteceu aí nesse texto. Vejam, gente. Esther está lá como rainha. Só pode entrar na presença do rei, que era marido dela, se o rei levantar o cetro dentro do palácio real. E ali Mardoqueu vai pedir ajuda. Olha, Esther, o povo todo vai ser morto. Não vai poder se defender. O seu povo vai ser morto. Inclusive você. Aí ela fala assim, olha, me tire dessa. Olha, eu estou no propósito de Deus. Olha, eu quero congregar aqui, mas não quero ajudar o pastor, não. Trazendo para o dia de hoje. Olha, eu quero fazer isso aqui, mas eu quero manter essas coisas aqui do mundo. Esther fez isso. Ela disse assim, olha, se o rei levantar o cetro, tudo bem. Eu não vou mover uma palha aqui. Eu não posso fazer nada. Agora veja a resposta de Mardoqueu. Ele diz assim, se você não ajudar, socorro virá de outra parte. Ou seja, a confiança dele estava em Deus. Mas você ficará de fora. Você morrerá. Pode ser espiritualmente. Pode ser naturalmente. Não importa. Gente, isso aqui é muito sério. Deus chama para um chamado. Às vezes a gente está ali, né? E sendo um dizimista fiel, ofertando. E a igreja é pequena e precisa dos nossos dízimos, precisa das ofertas. Mas precisa de Deus. A confiança nossa é em Deus. Então, vamos supor que eu me revoltei aqui e disse, olha, eu não vou dar o dízimo esse mês, não. A igreja conta com o meu dízimo, mas eu não vou dar, não. Socorro virá de outra parte, porque Deus não deixa o fiel na mão. Mas eu ficarei de fora. É isso que está dizendo ali. Todo mundo é substituível. Eu sou substituível. Se eu começar a fazer isso, Deus traz outra pessoa. Mas o ministério não fecha. Quando a gente coloca a confiança no Senhor. Ah, pastor, por que você falou em dinheiro? Porque é mais fácil, gente, falar no bem material. Principalmente o dinheiro. Que a gente, às vezes, converte, mas quer manter-se Deus sempre junto da gente. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Ou você serve um, ou a serve outro. A Bíblia diz isso. Que a razão de todos os males é o amor ao dinheiro. E isso serve para muitas outras coisas. Mas vejam. Moisés, quando ele foi abrir o Mar Vermelho. Quem abriu o Mar Vermelho? Moisés. Claro que não. Foi Deus. E Moisés, através, obviamente, de Moisés, falou, e Moisés disse, o que é que eu faço agora? Aí Deus disse, cara, eu estou falando nas minhas palavras, obviamente, conjecturando. Cara, eu já te disse o que fazer? Diga ao povo que marche. E Moisés levanta aquela vara e o Mar, ele começa a se abrir. Porque Deus abriu o Mar. Se Moisés não quisesse, ele usava outra pessoa. Tanto que Moisés não quis falar quem ele usou. Arão, irmão de Moisés. Ei, se Deus quiser usar você, aceite. Porque pode te causar desconforto. Mas no final, vem a honra e a glória de Deus sobre a sua vida. E para finalizar, amados, você pode se perguntar aí. Mas e Jonas? Ele era insubstituível. Deus não trocou ele de jeito nenhum. Ele não quis fazer a vontade de Deus. Deus foi lá e jogou uma tempestade. Ele não quis fazer, Deus jogou ele no mar. Ele não quis fazer, uma baleia comeu ele. Mas ele chegou onde Deus queria. Então, pastor, você está errado. Você deu uma comparação errada. Não, meu querido. Aqui o propósito é outro. Jonas tinha um coração em Deus. Jonas era amigo de Deus. Ele não queria, ele tinha traumas. Ele tinha dores na alma. Alguns livros históricos dizem que a irmã dele foi estuprada naquela terra. Alguns livros históricos dizem que o pai dele esfolaram ele, tiraram a pele dele vivo. Então, Jonas era cheio de dor. E Deus queria curá-lo, curar a alma. Por isso, ele insistiu em Jonas. O negócio não era com Nínive. Nínive se arrependeu, Deus perdoou. Mas mais para frente, se você olhar, ela caiu de novo e Deus destruiu todo mundo. Então, a questão não era Nínive. Ele queria curar o filho dele, Jonas. E você? A esperança é essa. Se a gente estiver na rebeldia, querendo sair do propósito de Deus, ele vai botar outra pessoa. Mas o propósito vai se cumprir e você ficará de fora. De fora da bênção. Por isso que Jesus vai dizer assim, não se enganem. Quanto mais semearem, maior a colheita. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. E aqui eu não estou falando só de dinheiro, não. Dinheiro, ofertas, fazer caridade na rua. Deixa eu ver mais. Trabalho, dedicação ao ministério. Bota Deus em primeiro lugar. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. E aquele que nada semeia, Deus substitui. Agora, se você está passando por uma tribulação e seu coração está em Deus, como é Jonas. Se você está passando por uma dor na alma, ele não vai te substituir. Ele vai te curar. Porque ele sabe o que você quer fazer. Mas aquela dor, e Deus é misericordioso, aquela dor está te impedindo de ir para frente. Então, nem que ele mande uma baleia te engolir também, botar onde ele quer. Ele vai fazer isso. É por isso que essa tribulação está em sua vida. Você que está obedecendo a Deus. É porque ele está te curando. Mas quando esse ciclo acabar, a bênção é muito maior. Porque quanto maior a tempestade, maior é a bênção sobre sua vida. Mas a bênção maior, a gente já conquistou, é a salvação por meio de Jesus Cristo. Porque tudo é por ele, amados. O que vier além disso é lucro. Mas ele gosta de abençoar. Que Deus abençoe sua vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amado, se você gostou dessa palavra, compartilhe. Fale no ouvido de alguém. Manda uma mensagem. Compartilhe essa palavra. Mas não deixe parar aqui em você, não. Deus fala que ele nos chamou para a gente lançar sementes. Lance essa rede na vida de alguém. Para captar peixes, homens, mulheres para o reino de Deus. Shalom. Até a próxima palavra. Em nome de Jesus. Amado, o reino de Deus. Amado, o reino de Deus.